Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha diz a Angelina que vai surpreender a cidade inteira, com uma surpresa que ela vai fazer no desfile de graça. E Angelina vai levar um baita susto quando Agatha diz o que pretende fazer. Será então que o Jonathan começará a investigar Agatha, e descobrirá um segredo que liga sua mãe a Ernesto. Jonathan conta para Caio e os dois então começam a agir juntos. Na hora que o desfile de graça começar, Jonathan será alvo daquele mesmo motoqueiro que disparou contra Ademir. Caio salvará a vida do irmão, e usando Ernesto, Caio vai parar o desfile da graça, e fará uma baita surpresa para todos. Agatha então vai levar o maior susto de sua vida, percebendo então que a casa caiu para ela. Clique no botão de gostei e se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos na novela. Tudo poderá acontecer nas vésperas do desfile de graça. Sozinha no quarto, Agatha aparece chorando. Até que de repente, Angelina se aproxima e pergunta. O que foi que aconteceu, Agatha? Por que você está chorando? A mulher enxuga as lágrimas no rosto e responde. Meu filho vai morrer nesse desfile, Angelina. Angelina regala os olhos e diz. O Caio? Como assim? Agatha explica. Não, o Jonatas. Ele está muito desconfiado. Logo, ele vai descobrir toda a verdade. Então, ele vai morrer. O Jonatas não pode descobrir a verdade. Angelina dá risada e fala. Menos mal, então. Porque não pode acontecer nada de ruim com o Caio. Pelo menos até o nosso plano dar certo. Agatha então diz. Sim. Por enquanto, só o Jonatas que precisa ser parado. Até que foi bom ser mãe dele por alguns dias. Me senti como uma mãe rejeitada. Será nesse momento que ela para de chorar. E cai na risada junto com Angelina. Que comenta. Até que foi uma ótima ideia usar esse desfile. Como a cidade toda vai estar reunida. Ninguém vai desconfiar de nada. Agatha e Angelina continuam então conversando sobre o plano. E enquanto isso. Graça convida Jonatas para o seu desfile. E o rapaz, por sua vez, recusa. Eu não entendo muito dessas coisas. E nem faz para mim sentido eu estar nesse desfile também. Graça então diz. É claro que faz sentido, Jonatas. Eu quero que você vá. Eu faço questão da sua presença nesse desfile. Será então que ele pensa um pouco? E fala. Tudo bem. E eu vou. Depois a gente conversa melhor sobre tudo isso. Eu tenho que fazer uma coisa. Marquei um horário no cartório. Graça então estranha e pergunta. No cartório? Para quê? Jonatas então responde. Eu estou investigando a Agatha. Eu sei que tem uma coisa de errada com ela. E eu preciso descobrir o que é. Jonatas então se despede de graça. E sai andando para investigar a Agatha. No caminho do cartório. O rapaz passa por um canto. E nota uma coisa muito estranha. Com muito cuidado para não ser visto. Jonatas então se aproxima. E vê a Agatha conversando com a Ernesto. Confuso com toda aquela cena. Jonatas então se questiona. Ué. O que que a Agatha pode estar conversando com a Ernesto? Esse aí não é o mecânico que cortou os frios do carro do Daniel? Isso está muito esquisito. Jonatas então continua estranhando. E logo depois ele segue até o cartório da cidade. O rapaz então passa um tempo mexendo em todos os arquivos do local. E pesquisa tudo o que pode sobre o nome Agatha Moreira La Selva. E não demora muito. O Jonatas então descobre que a mulher já falsificou diversos documentos. E em choque ele diz. Eu sabia. Essa mulher não vale nada. Eu tenho que contar tudo isso para o Caio. Não é possível que eu sou o único que percebeu o tanto que essa mulher é mau caráter. Sem perder tempo. Jonatas então faz o que ele havia dito. E corre até o Caio. E conta tudo o que ele descobriu. Eu vi no cartório. Essa mulher já mudou de identidade várias e várias vezes. Eu nem sei se o nome dela é realmente esse mesmo. Irritado, Caio questiona. Do que você está falando, Jonatas? Jonatas então responde. Tô falando que eu estou investigando a Agatha. Inclusive eu marquei uma conversa com um advogado de acusação. Que fez ela ser presa na época. Quero escutar a outra versão dessa história toda. Mais irritado ainda, Caio o interrompe. E fala. Não é possível. Você foi atrás desse homem pra quê? O que você acha que esse advogado tem a dizer contra a nossa mãe? Jonatas então responde. Ainda não sei. Mas é isso que eu vou descobrir, Caio. Aliás, eu vi a nossa mãe de conversa com Ernesto mais cedo. Os dois estavam escondidos em um canto. Quando escuta aquilo, Caio fica apaso. Fica apaso e questiona. O que foi que você disse? Minha mãe com Ernesto? Mas isso não faz o menor sentido. Eu nem sabia que eles se conheciam. Jonatas então fala. Muita coisa nessa história que essa mulher contou não faz sentido algum, Caio. É por isso que eu estou investigando. Caio então pensa um pouco e fala. É, você tem razão. Tem algumas coisas esquisitas mesmo. Eu vou te ajudar a investigar então. Vamos atrás de descobrir o que a nossa mãe esconde. Jonatas então percebe que conseguiu recrutar a Caio. E comemora. Momentos depois, os dois vão até o computador. E decidem fazer uma chamada de vídeo com o advogado de acusação. Do processo que mandou a Agatha para a cadeia. Os dois então começam a conversar com o homem. E pedem para ele contar tudo o que sabe sobre a Agatha. O advogado conta toda a verdade do que aconteceu com a Evandro. E os dois então entram em choque. Ao perceber que a Agatha mentiu esse tempo todo. Jonatas então desliga a chamada. Encara seu irmão e fala. Tá vendo? Eu te disse que essa mulher estava mentindo. Caio diz. Meu Deus. Tudo o que esse advogado contou. Isso é muito pior do que eu pensava. Muito pior mesmo. Jonatas então fala. A gente precisa desmascarar essa mulher Caio. Eu já até sei como a gente vai fazer isso. Jonatas então explica o seu plano para Caio. Mas ainda nervoso com todas as descobertas. Ele ainda aceita participar. Os dois terminam a conversa e Caio o avisa. Agora eu vou atrás do Ernesto. Ele vai ter que ajudar a gente. Ou eu acabo com a vida dele. Jonatas então concorda com Caio. E cada um segue para fazer sua parte do plano. Momentos se passam. Até que o dia que o desfile de graça chega. E os preparativos começam a todo vapor. Em outro canto. Angelina se encontra com Agatha. E pergunta. E aí? Ocorreu tudo certo com o plano? Agatha então responde. Tudo mais do que certo. Eu não queria que as coisas fossem desse jeito. Mas o Jonatas realmente não está me dando outra opção. Ele vai ter uma surpresinha hoje. Angelina então dá risada. E fala. Eu até posso imaginar que surpresa é essa. Instantes depois. Diversos convidados aparecem na academia de Odilon. Para o desfile de graça. Antônio chega junto com a Irene. E começa a olhar para todos os lados. Furiosa. Ela fala. Se você está procurando a Agatha. Saiba que é muito deselegante fazer isso com a sua esposa do lado. Antônio então ficará muito irritado. Anneli então aparece acalmando todas as moças do desfile. E Jonatas chega junto com Menar. E aguardam a princípios. Logo depois. Agatha chega junto com Angelina. E as duas começam a conversar. Enquanto encaram Jonatas. O filho de Gentil então percebe os olhares para cima dele. E fica incomodado. Ao lado do irmão. Menar comenta. Nossa. Que sensação esquisita que eu estou sentindo. É como se fosse um mau pressentimento. Jonatas também estranha. E pergunta. Como assim Menar? Do que você está falando? A moça explica. De repente me veio uma sensação esquisita. Como se tivesse uma coisa muito ruim para acontecer. Jonatas então encara Agatha e comenta. Realmente vai acontecer alguma coisa aqui nesse desfile. Graça então aparece com um sorriso no rosto. E começa um discurso. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. No meu concurso Garota Hello Grace. É uma honra ter todos vocês por aqui. De repente. Antes que Graça pudesse dizer mais alguma palavra. Todos escutam um barulho de moto muito forte se aproximando. E olham para o lado de fora. Irritada. Graça fala. Ah não gente. Quem é que está plantando uma dessa no meu desfile? Angelina começa a encarar então para Agatha. E pergunta. É quem eu estou pensando? Agatha então responde. É ele mesmo. Vai começar agora. Angelina se prepare. Um motoqueiro se aproxima com tudo para o desfile de Graça. Esse é o mesmo motoqueiro que atirou em Ademir. Ele tirou a arma do bolso. E aponta para Jonatas. Uma confusão enorme começa entre todos os convidados. Graça então começa a ficar apavorada. Menar então começa a gritar de desespero. Antônia e Irene entram em choque com a cena. E ficam meio que paralisados. Agatha observa tudo. Olha para Angelina e cochicha. Vai ser agora. Jonatas então fica na mira do motoqueiro misterioso. E percebe que ele poderá perder a sua vida neste mesmo segundo. Menar continua gritando. E no momento que o motoqueiro vai apertar o gatilho. Caio aparece por trás. E o acerta com força. O homem cai no chão. E todos continuam em choque. Agatha se desespera junto com Angelina. E diz. Não. Não. Não pode ser. Isso não podia ter acontecido. O Caio não tinha nada que ter entrado no meio disso. Jonatas então corre até o motoqueiro. Tira o capacete dele. E entra em choque ao perceber que é o delegado Marinho. Um humor enorme começa entre os convidados. Ao lado de Anneli. Lucinda regala os olhos. E fala. Meu Deus. Então é o Marinho? Ele que é? Eu não posso acreditar em uma coisa dessas? Agatha aproveita a confusão para sair de fininho. Mas Caio a impede e fala. Você não vai a lugar algum. Todos em volta começam a observar a fúria de Caio em cima de Agatha. Preocupada? Ela gagueja e pergunta. Que isso meu filho? Por que você está falando desse jeito comigo? Antônio se aproxima nervoso e fala. Eu não vou admitir que você fale desse jeito com a sua mãe. Caio interrompe e avisa. Essa mulher vem mentindo para todo mundo, pai. Ela não é quem diz ser. Eu e o Jonatas já descobrimos toda a verdade sobre ela. Agatha treme de medo e disfarça. Eu não sei do que vocês estão falando. Irene a interrompe e começa a dizer. Pois agora eu quero saber. Pela primeira vez na vida, eu quero ouvir o que o Caio tem a dizer. O que você descobriu? Caio responde. Acho melhor outra pessoa contar para vocês. Pode entrar. Eners, entre no local. E deixa Agatha mais apavorada ainda. Confuso, Antônio questiona. O que é isso, Caio? O que o mecânico da família está fazendo aqui? Jonatas se aproxima e conta. Eu descobri que a Agatha voltou aqui por causa de dinheiro. Ela não estava presa injustamente coisa nenhuma. Ela realmente acabou com a vida do médico. O tal doutor Evandro. Testemunhas viram ela jogar ele de cima de um prédio. Agatha então entra em panho e chora mais ainda. Angelina tenta sair andando. Mas Caio a segura e avisa. Você também não vai alugar algum, Angelina. Você não passa de uma traidora, rapaz. Eu sei que você e minha mãe estavam juntas nesse plano. E tinham um delegado marino como compras. Irene fica espantada e Antônio manda. Eu quero que alguém explique agora o que está acontecendo aqui. Caio encara Ernesto e manda. Explica para eles, vai. Explica para todo mundo. Ernesto treme de medo. E fala. Eu vou contar. A Agatha me procurou um pouco antes de voltar para a nova primavera. Me encomendou um serviço e me pagou uma fortuna. Todos se encaram mais ainda. E confuso, Antônio questiona. Serviço? Que serviço foi esse? Irene começa então a se enfurecer. E a Agatha grita. Você não pode acreditar em nada do que estão falando, Antônio. Isso tudo é armação para cima de mim. Ernesto manda a Agatha ficar quieta. E conta. A Agatha me pagou para cortar os freios do carro que o Caio usava. Ela iria usar a morte do filho para comover o Antônio mais ainda com a sua volta. Depois ela iria dar um golpe e ficar com toda a fortuna dele. Já que o Caio não estava mais vivo. Só que o plano deu errado. E foi o Daniel que entrou no carro. Quando escuta aquilo, Irene não se segura. E avança em Agatha enquanto grita. Então foi você que acabou com o meu filho. Eu vou acabar com você. Caio diz. A minha própria mãe tentou acabar comigo? Isso não vai ficar assim não. Jônatas avança em Marino para dar uma lição nele. Enquanto Antônio, Irene e Caio castigam Agelina e Agatha na frente da cidade toda. E tem aún não chances de que não котu, Senhor sagu, nome em Angatha. Amém.